É já no domingo que o país avança para a primeira fase do desconfinamento. Uma das principais novidades é o fim das restrições horárias no comércio, restauração e nos espetáculos culturais. As medidas passam também a abranger todo o continente. As medidas restritivas e o avanço da vacinação contribuíram para Portugal saltar por um novo plano de desconfinamento. A partir do próximo domingo, as medidas deixam de se aplicar, aconselho, aconselho e passam a abranger todo o país. Eliminaremos genericamente as limitações horárias às atividades e, portanto, quer o comércio, quer a restauração, quer os espetáculos, poderão retomar os seus horários normais com uma limitação geral de tudo estar encerrado às duas da manhã. Essas ferramentas, o certificado digital ou um teste negativo, serão condição para se poder realizar viagens por via aérea ou por via marítima, acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, utilização dos restaurantes no interior aos fins de semana e dias feriados. Com base nas previsões para a vacinação, o Governo definiu três fases progressivas para a reabertura do país. O fim da limitação horária da circulação na via pública, permitir que os eventos esportivos passem a ter público, de acordo com a regra especificamente definida pela Direção-Geral de Saúde, os espetáculos de natureza cultural passarão a ter uma limitação de 66%, os casamentos e batizados uma lutação de 50%, quando digo casamentos, batizados e outras festividades do género, os equipamentos de diversão poderão retomar a sua atividade de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde e em locais autorizados pelos respectivos municípios e, finalmente, o teletrabalho passará de obrigatório a recomendado em todas as atividades. Nesta primeira fase, discotecas, festas e rumarias populares continuam encerrados. Na segunda fase do plano, prevista para 5 de setembro e com 70% da população com a vacinação completa, é quando termina o uso de máscara obrigatório na via pública. Casamentos, batizados e outras festividades passarão a ter uma lutação de 75% e os espetáculos culturais passarão também a poder ter uma lutação de 75%. Também nesta fase, os transportes públicos deixarão de ter limitação da sua lutação e os serviços públicos poderão passar a funcionar sem marcação prévia. É na terceira fase, prevista para outubro e com 85% da população com o esquema vacinal completo, que o país vai voltar a uma normalidade próxima da existente antes da pandemia. Nessa fase, será então possível que os bares e as discotecas possam reabrir com a frequência a exigir a utilização de certificado digital ou teste negativo. Os restaurantes deixarão de estar sujeitos a uma limitação máxima de pessoas por grupo. O primeiro-ministro adianta ainda que será possível eliminar restrições mais cedo se as datas para a vacinação foram concluídas antes do previsto. Quanto à vacinação de crianças e jovens abaixo dos 16 anos sem doenças, António Costa mostra-se favorável e garante que Portugal está preparado para o processo. O governo aguarda ainda o parecer da Direção-Geral da Saúde. O governo aguarda ainda queiraesseria��land